Fala galera, vou lá na rede, tá no ar também Fadinho da sua madrugada desta segunda-feira. Hoje o programa tá muito bom, vamos falar de muita coisa legal. Estou aqui ao lado da Bibiana Bolson, a comentarista nossa da RedeTV. Oi pessoal, prazer. Bom dia, Bibii. Alguém pega o Flamengo? É, tá difícil de pegar, né? Tá difícil. Tá certo, a Bibii vai falar muito. E o Corinthians pode perder a Arena do Timão, o Andrés garante que não. Mas eles estão devendo prestações, dá uma olhada. É, a situação financeira do Corinthians não está nada fácil, hein? É verdade. Qual o valor do Dérif? É verdade. 100 milhões. Pode falar valorizado? 100 milhões. E pelo visto, esse é um assunto que incomoda Andrés Sanches. Vocês vão se divertir, né? Porque o ano passado vendemos jogador, o Andrés desmancha. Até piadinha, a meme tinha. Esse ano não vendeu jogador, ou o déficit está grande. É óbvio, o clube de futebol brasileiro depende ainda de venda de jogador. Talvez seja por causa disso que o presidente do clube não conseguiu pagar as duas últimas parcelas da Arena do Corinthians. Aqui é uma resposta para o nosso torcedor, para os corintianos, dizer que o Corinthians nunca negou a dívida com a caixa. O Corinthians nunca deixou de pagar. Teve meses que atrasa, tem meses que não atrasa. Inclusive, o valor da dívida também é motivo de discórdia. Pelas contas do clube, 80 milhões de reais já foram pagos e faltam 470 milhões. O problema é que o banco alega outro valor, que faltam 520 milhões de reais. É que nem, tem um amigo que deu um exemplo, é que nem você comprar um carro para pagar em 60 meses e durante o pagamento muda o dono da financeira. E ele pede o carro de volta ou pede para pagar a vista. É mais ou menos isso que aconteceu. Por causa da dívida não paga, os corintianos receberam uma ação judicial com ameaças de penhorar o estádio e parte do Parque São Jorge. Mas o dirigente não ficou muito preocupado, não. Os corintianos podem ficar tranquilos. Nós não vamos perder o estádio em hipótese alguma, não vamos tomar o terreno da arena, porque nós temos que não pagar, não estamos deixando de pagar. Então não vai tomar nada. Para piorar, o Andrés ainda alfinetou os rivais, alegando que os juros da Arena do Corinthians foram bem maiores do que o das outras arenas construídas. Dos 14 estádios feitos no Brasil, uns para a Copa, outros não para a Copa, que pegaram o empréstimo do pré-Copa, os juros do Corinthians é o mais caro de todos. Todos tiveram no mínimo 4 anos de carência. O Corinthians teve 2 anos de carência. Então tudo isso aí podemos chamar na Ressontera para conversar também na notificação. Mas te garanto que nenhum pagou, nenhum centavo. Olha, o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro e acompanhamos o jogo em cima dos dois treinadores. Mano Menezes contra Rogério Senna. Dá uma olhada. Antes da bola rolar, ele foi o centro das atenções. O Rogério Senna teve que explicar por que deixou o Thiago Neves e o Robinho no banco de reservas. Eu tentei de todas as maneiras fazer um time usando esses jogadores e tendo posse de bola e parte técnica. Eu não consegui. Então é uma decisão que me corta o coração. E a estratégia só não deu mais certo porque o Everton pegou o arremate do Pedro Rocha e ainda fez milagre ao evitar o gol do David. O Rogério Senna não acreditou no que viu. Tivemos a primeira, a grande oportunidade do jogo, né? Aquela bola com o David, se não me engano, que finalizou. O Everton fez uma grande defesa. Aí o David tentou de novo. Só que desta vez ganhou um incentivo do treinador. Fazer o máximo para mudar essa postura do Cruzeiro, que seja um time que não baixa a cabeça em momento nenhum. Com a pressão, foi a vez do Mano chamar o Felipe Melo de canto e pedir para ele ir para frente. O volante obedeceu e quase abriu o placar. No finalzinho da primeira etapa, a polêmica. Depois do cruzamento do Marcos Rocha, o Willian tocou. O Luiz Adriano se chocou com o Ederson e a bola sobeu para o Bruno Henrique marcar. 1 a 0, Palmeiras. Inconformado, o Rogério Senna alega para o quarto árbitro que foi falta do Luiz Adriano no Ederson. Ele anda um pouco e continua batendo boca com a autoridade. Mas não adiantou porque o gol foi confirmado. E Mano Menezes terminou o primeiro tempo sorrindo à toa, alegando que o Palmeiras ainda vai alcançar o Flamengo no campeonato. É possível. Nós temos experiência para saber que uma equipe não consegue manter essa constância durante todo o tempo. O que cabe a gente é perseguir o Flamengo. Na segunda etapa, o Rogério Senna vai até o árbitro para continuar reclamando. Ele retorna à área técnica e grita mais um pouquinho. É que o comandante queria a pênalti de Gustavo Gomes em Marquinhos Gabriel. E o juizão deu o amarelo para o jogador do Cruzeiro, alegando simulação. Já o Dudu estava bem longe da área. Mas mesmo assim fez o Fábio trabalhar. E ganhou aplausos do chefão. Aí veio outra polêmica. Nessa cabeçada, Vitor Hugo pediu pênalti, alegando que a bola bateu no braço do David. Só que nada foi marcado. Desolado, Mano Menezes abaixa a cabeça e volta para o banco de reservas. Aí o Scarpa tentou até levar o moral do treinador com esse chute. Mas o Fábio estava super esperto. O Palmeiras quase faz o segundo com o Dudu. O Rogério Senna ficou super bravo com a falta de marcação. O Mano Menezes também não ficou para trás e saiu da área técnica para dar uma bronca daquelas no Marcos Rocha. A jogada específica foi com o Marcos Rocha mesmo. E o jogo já tinha ido cinco vezes para lá e cinco vezes para cá, rapidamente. E nós pegamos a sexta bola. Então não é hora de acelerar. Mas não foi só o lateral direito que decepcionou. O Dudu fez falta no Pedro Rocha, levou o terceiro amarelo e está suspenso para o jogo contra o Fortaleza. O Mano ficou só observando. Já o Rogério ficou orientando, tentando melhorar o desempenho da galera. Não adiantou nada, porque o Dudu teve a chance de fazer outro para o Palmeiras. Aí, meio sem graça, o Rogério Senna só coçou a cabeça. Fazer o quê? E o árbitro encerrou o jogo. Assim que acabou, o Mano fez o gesto de que conseguiu a terceira vitória consecutiva em três jogos. O Palmeiras fez o melhor primeiro turno da história, dos pontos corridos, hoje. Isso dá uma dimensão do que é o adversário que está à nossa frente. Mesmo com uma campanha como essa, o melhor primeiro turno da história, só terminamos em segundo. Já o Rogério Senna virou motivo de piada. É que depois do jogo, nas redes sociais, o Palmeiras colocou esta nota, alegando que ele é freguês. Já que nos cinco jogos no Allianz, não ganhou nenhum. Eu não vou feliz, claro que eu não vou feliz. Não tem como sair derrotado e ir embora contente. Mas a postura que esse time apresentou hoje, ela dá esperança para um futuro melhor. Se no ano mais difícil da história, talvez, do clube, a gente competir dessa maneira, nós vamos conseguir sair dessa situação. O Senna está acreditando. Vamos soltar em Talacheia, Felipe Jardim e o gol do Palmeiras. O Rogério Senna reclamou demais do lance, alegando que o Luiz Adriano fez falta no Ederson. Ali, agora, na chegada ali. Para você, foi alguma coisa? Eu acho que assim, já tem a determinação que todo gol tem que ser analisado desde o início da jogada. Claro que o árbitro que está no campo tem a soberania, não precisa necessariamente pedir. Eu acho que, ao menos, deveria ter sido revisto. Essa é uma verdade. E bem revisto. E bem revisto. Olha, o Marquinhos Gabriel também teria sofrido pênalti. O Rogério também reclamou. A gente vai soltar em Talacheia, por favor. O Felipe Jardim vai soltar para a gente poder mostrar. Aí já foi uma simulação feia. E é o cartão para exemplificar, para colocar, com certeza, para colocar ordem no jogo. Dizer, ó, vamos parar com esse teatrinho aqui, aqui é futebol. Olha, depois do jogo, os jogadores do Palmeiras falaram desta mudança do Felipão para o Mano Menezes. Preste atenção no que disse o Felipe Mello. Dá uma olhada. A mudança vocês vão ver nos jogos, por exemplo. É um estilo diferente. De repente, nós temos um pouco mais de posse. Enfim, então, o importante é nós voltarmos como a gente voltou a vencer. E, sobretudo, não tomar gols. Isso é muito importante para a sequência do campeonato. E, como eu falei antes, para dar a confiança que nós, atletas, precisamos. De repente, é uma bola, é um passe mais difícil que a gente, com confiança, a gente consegue dar. E, quando a gente não está confiante, a gente prefere tocar a bola para o lado. Então, isso aí faz toda a diferença. Com o professor Felipão, estávamos tendo como uma turbulência, né? De confiança, de resultado também. Mas, agora, com o professor Mano, que está trabalhando bem, pouco a pouco vamos catando a ideia dele também. O Mano é melhor que o Felipão? Eita, me colocou na fogueira aqui, hein? Está fazendo um trabalho melhor, mas é muito cedo ainda. Eu acho que foram três jogos que o Palmeiras não teve uma grande melhora. Conseguiu o resultado, aí impactou na confiança. No próximo jogo dá mais confiança ainda e, assim, vai criando uma sequência positiva. Mas, falando em termos de futebol, eu não consigo ver essa grande melhora. Então, eu queria mandar um grande abraço para o Hugo Corintiano, para o Saulo Palmeirense, que trabalham lá no Itaim Bibi, sempre acompanham o Bola na Rede. Dá briga quando os dois jogam lá, um fica provocando o outro. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, Bola na Rede fica por aqui. Bibi, muito legal, foi bem rápido, mas foi muito bom ter ela com a gente aí. E, essa semana, Papo de Bola. Papo de Bola, nessa segunda-feira, hein? Que horas? Sete horas. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau!